A presença de advogados em centros de conciliação é facultativa. A decisão, unânime, foi tomada pelos ministros do STF em julgamento no plenário virtual realizado em agosto. Acompanhe mais detalhes com o Anderson Arco Verde. O plenário virtual analisou uma ação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra a norma do Conselho Nacional de Justiça. A OAB argumentou que a possibilidade de permitir que não seja obrigatória a presença de um advogado ou defensor público nos centros de conciliação afasta a garantia fundamental da defesa técnica. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o profissional é indispensável à administração da justiça, mas que isso não significa que a pessoa maior e capaz precise estar assistida ou representada por um advogado para todo o ato de negociação. Segundo o ministro, a resolução do CNJ não afasta a necessidade de presença de advogados nos casos em que a lei processual exige, mas apenas em casos de direitos patrimoniais disponíveis. Barroso lembrou ainda que caso uma das partes se apresente com o advogado, a mediação será suspensa para que a outra parte também possa ser assistida. O ministro concluiu que não há ofensas a garantias fundamentais, e sim uma atuação mais eficiente e menos burocrática do Poder Judiciário.